Os fiscais do PROCON saíram logo pela manhã. Ao todo, cinco equipes percorreram Goiânia e outras duas cidades vizinhas. Os destinos eram depósitos de gás. A fiscalização é realizada após o aumento do preço do gás autorizado pela Petrobras. O produto subiu 16,6% no último dia 11. O PROCON quer saber se as empresas estão repassando o valor correto ou se estão se aproveitando do momento para cometer alguma prática abusiva. A partir do momento que ele reajusta um valor acima daquilo que normalmente era praticado antes de o reajuste, pode ser considerada abusividade. Mas para sabermos, só depois mesmo da análise de todas essas notas fiscais, através do departamento de pesquisa e cálculo, se realmente verificar a abusividade, as empresas serão atuadas, inclusive lá de dentro do PROCON mesmo. Neste depósito, os fiscais solicitaram as notas de compra e venda do mês de fevereiro. Eles querem saber se o novo valor foi repassado no estoque antigo. Mais ou menos 50 dias já de notas fiscais que nós estamos solicitando. Em caso de irregularidades, as empresas são autuadas e a multa pode chegar até 11 mil reais. Depende muito do porte da empresa, do faturamento bruto anual e se ela é reincidente ou não. Depende muito do porte da empresa, do faturamento bruto anual e se ela é reincidente ou não.